Família, Betano está a oferecer 50 rodadas grátis neste slot, é só vocês entrarem pelo link que está na descrição e também no comentário fixado, depois ao fazerem o registro utilizem também o código AJUNIOR para receberem logo diretamente 5 horas na vossa conta, após a validação e também um pequeno depósito, e atenção, atenção que o Betano é um site 100% confiável, eles também são patrocinadores do Benfica, do Porto, do Sporting, são grandes clubes aí em Portugal, portanto é mesmo 100% de confiança, e vocês têm de aproveitar ao máximo o que é esta grande oportunidade, 50 rodadas gratuitas no slot, se vocês por acaso não querem apostar nesse slot, também tem outros que podem jogar, tem a roleta, tem uma variedade enorme de jogos no casino e também podem apostar no futebol, podem apostar no básquet, no tênis, de outros desportos também, tem uma variedade enorme de coisas que podem apostar lá, vocês podem se divertir, ganhar dinheiro, mas atenção, já sabem, joguem com moderação e também tem que ter mais 8 anos, mas é isso família, vamos então agora iniciar com o vídeo, ok? Naquela tranquilidade, siga, siga. Usa-nos em casa, onde é que estamos, onde é que vamos, somos todos unidos. Este é o meu clube, este é onde eu perdoe. Família, temos então aqui mais um vídeo de transferências, exatamente, vamos falar de mais algumas transferências confirmadas que eu não cheguei a falar e que foram acontecendo e também já estão a rolar em alguns rumores bastante interessantes, como por exemplo sobre o Jorge Jus, sobre também o Witzel, vir para o Benfica a custo zero no próximo mercado de verão, ou seja, vamos ter muita notícia boa aqui no vídeo de hoje, vamos ter um grande vídeo e vocês têm que deixar o vosso like, ok? E tenho que deixar o vosso feedback para eu continuar a trazer estes vídeos. Amanhã vai ser um vídeo sobre o Everton de sublinha do Benfica e ele tendo a fazer umas jogadas incríveis, ok? Com a camisa encarnada, portanto amanhã vai ter vindo o Everton de sublinha, tu não podes perder, ok? Subscreve o canal e ativa as notificações também para te juntares à família mais tranquila do YouTube e para não perderes nenhum conteúdo, vai ter também experiências do FIFA e pá, conteúdo muito bom aí para vir e tu não podes perder nada, ok? Deixa também o teu comentário relativamente às transferências ao longo do vídeo, eu vou dando a minha opinião e vocês também deixem a vossa opinião. Vou botando também umas votações e pá para vocês irem votando na vossa opinião, portanto já sabem, fiquem atentos aos comentários. Mas agora sim família, vamos então dar seguimento aqui às transferências que tem muita coisa boa, ok? Siga! É oficial Julian Alvarez é reforço do Manchester City nas próximas 5 temporadas e meia, avançado então de 22 anos, que tinha-se vindo a destacar muito na equipa do River Plate. Para vocês terem uma noção, somente com 22 anos chegou a apontar 29 golos em 67 jogos, o que realmente é impressionante para um jogador tão novo. Ele também foi declarado o rei da América, é um jogador sem dúvida diferenciado, foi a maior venda da história do River Plate, então 24 milhões de euros foi que o Manchester City pagou para ter este avançado. E temos aí concorrência, temos aí concorrência com o Gabriel Zuz, que também é avançado e que também tem tentado assumir-se ali como titular. E agora este jogador que dizem ser o novo Lautaro Martínez, ele também esteve próximo de ir para a Inter de Milão. No entanto, preferiu ir para o Manchester City e estou ansioso para ver se ele vai conseguir brilhar também nesta equipa inglesa, tal como brilhou no River Plate, tendo sido declarado, como eu disse, o rei da América, com somente 22 anos. Portanto, vamos ter aí um grande jogador e o Manchester City, eu adoro estas contratações que eles fazem de contratar jovens jogadores e torná-los grandes craques. Dan Byrne reforça a defesa do milionário Newcastle, mais uma contratação. Já fizeram aí algumas contratações bastante interessantes, o Trippier que foi logo o primeiro jogador, também contrataram o Bruno Guimarães, o Chris Hood e também o Target lateral esquerdo e agora um defesa central vindo do Brickton, clube também da Premier League. A transferência foi por 15 milhões de euros e é um defesa de 29 anos, eu acho que foi um valor exagerado, 15 milhões de euros por defesa central do Brickton com 29 anos. Mas pronto, os jogadores também estão cheios de dinheiro, era um jogador que tipo era titularíssimo no Brickton, portanto obviamente que eles não iam facilitar a venda e pronto, o Newcastle conseguiu comprá-lo por 15 milhões, o Newcastle que ainda continua aí na luta para manter-se na Premier League, não está a ser nada fácil, está a ser uma grande disputa e o Newcastle tem que manter-se, não é com estas grandes contratações, com estes grandes reforços, tem que conseguir isso para depois no mercado de verão e aí sim ir em busca de jogadores de outro patamar, de outro nível e estes foram bons, mas já sabem que eles têm dinheiro para comprar ainda melhores. Só falta é cativá-los e depois na próxima temporada tentar, sei lá, qualificar-se para uma Liga Europa ou uma Liga dos Campeões, sabe-se lá. Chelsea está de olhos postos em antigo defesa central do foco do Porto, Eder Militão, tem-se vindo a destacar muito no Real Madrid e ele tem contrato com a equipa madrilena até junho de 2025 e o Chelsea que vai perder aí o Rüdiger e então eles querem se reforçar com o futebolista de 24 anos brasileiro, foi contratado pelo Real Madrid ao foco do Porto por cerca de 50 milhões de euros, foi na altura uma venda bombástica, ok, ninguém estava à espera, um defesa tão novo vindo do Porto e a jogar para o Real Madrid por tanto dinheiro de 50 milhões, mas a verdade é que ele tem realmente mostrado o seu valor, tem jogado bastante bem, é titular na equipa, juntamente com a Lava são os dois defesas centrais e ele que esta temporada apontou já dois golos apesar de ser defesa e também já fez uma assistência em 30 jogos e o seu valor do mercado atualmente é de cerca de 60 milhões de euros segundo o transfer market, portanto se realmente o Chelsea quiser a contratação dele terá que pagarem um valor por volta destes 60 milhões ou se calhar até um pouco mais, eu acredito aí que pode subir um pouco mais ainda, ok, o valor da transferência. Não me acredito que o Real Madrid vai deixar sair este jogador porque tem sido um jogador fundamental e um jogador que ainda pode evoluir bastante mas já sabem como é que é o Chelsea, o Chelsea tem muito dinheiro e também quando querem contratar um jogador eles fazem tudo para o conseguir. A imprensa turca garante que Jetson Fernandes vai ser vendido ao Beziktas, ele que teve muito o próximo de ser transferido para o clube também turco mas o Galatasaray, no qual também teve emprestado na temporada passada, no entanto pelos vistos essa transferência acabou por cair por terra e agora o Beziktas está muito próximo de conseguir a aquisição do jogador português por cerca de 6 milhões de euros e esta transferência está muito próximo de ser anunciada, de ser oficializada. O Jetson Fernandes que eu esperava muito mais dele, é um jogador de bastante qualidade, chegou a estar emprestado também ao Tottenham no qual não teve assim muitas oportunidades mas quando jogou, jogou bem até, era um jogador que realmente eu esperava muito mais no entanto não deu aquilo que estava-se à espera e agora é muito possível que represente o Beziktas já que no Benfica não estava a ter as oportunidades que merecia. Ele que tem à espera um contrato de 4 temporadas e também um salário anual de 1 milhão de euros ou seja, vai ser um dos jogadores que mais recebe do Beziktas. Jorge hoje recebe uma proposta milionária de clube saudita que é então o Hal Ali ele que já representou também um clube da Arábia Saudita mas foi o Hal Ilal no qual teve uma campanha de muito sucesso conquistando títulos que depois fez com que então ele fosse transferido para o Flamengo, clube brasileiro ele que neste mercado de inverno estava-se à espera que fosse transferir ou para o Flamengo ou para o Atlético Mineiro ambos do Brasil, no entanto ambas as transferências acabaram por cair por terra o Flamengo contratou o Paulo Souza também português e no Atlético Mineiro também o Jorge hoje não conseguiu ser transferido, está neste momento sem clube e pelos vistos deu aí uma grande proposta do Hal Ali se ele realmente fosse transferido para o Hal Ali seria o quinto treinador português a treinar na Liga Saudita porque também estão lá o Leonardo Jardim no Hal Ilal o João Pedro Souza no Hal Hayed, o José Gomes no Hal Tauan e também o Daniel Ramos no Hal Faisali ou seja, bastantes portugueses aí a treinar clubes da Arábia Saudita Jorge Jesus pode se transferir para o Hal Ali será que vai conseguir ter sucesso novamente na Liga Saudita? e será mesmo que esta transferência vai acontecer? ele vai aceitar esta proposta milionária? Lyon sonha com o regresso de Lacassette Lacassette que brilhou ao serviço do clube francês eu lembro na altura o gajo era muito craque, era o capitão agora já tem 30 anos, né? esta temporada está a ser um bocado decepcionante ao serviço do Arsenal apontou somente 5 golos em 22 jogos ou seja, uma média bastante fraquinha para um avançado e um jogador que também saiu a troco de 53 milhões para o Emirates ou seja, era realmente um jogador que desesperava-se que a longa data continuássemos a jogar muito bem no entanto, isso não aconteceu e o Miquel Arteta que já ficou sem o Aubameyang a custo zero para o Barcelona a transferência já foi anunciada podem agora também ficar sem Lacassette para regressar então para o Lyon tudo bem que ele tem um salário alto mas acho que se ele quer voltar ao seu melhor futebol ele ainda tem 30 anos ainda tem umas boas temporadas pela frente e acho que o seu regresso ao Lyon seria o melhor porque foi lá nesse clube francês que ele conseguiu mostrar toda a sua qualidade e ele também quer voltar a representar a seleção francesa e o Lyon que é um dos melhores clubes de França seria realmente o seu melhor destino Marcos Edwards assina com o suporte a troco de 7.67 milhões de euros no entanto, pode acrescentar mais 500 mil mediante objetivos e esse valor de 7.67 milhões foi pago por metade do passe do jogador porque a outra metade ainda pertence ao Tottenham um clube inglês e acho que foi uma excelente contratação e eu que já tinha falado esta possível transferência há algum tempo falei também no vídeo de ontem que poderia mesmo acontecer e de facto aconteceu e foi sem dúvida uma grande contratação é um grande reforço já se tinha vindo a destacar algumas temporadas no Vitória e ele já admitiu a sua felicidade por transferir-se então para o clube leonino dizendo que é o maior clube em Portugal e que é um sonho estar a jogar então com a camisa verde e branca e vamos ver se ele vai brilhar vamos ver se ele vai continuar a mostrar todo o seu futebol, toda a sua qualidade vocês acham que realmente o Edwards foi uma boa contratação para o Sporting? como eu tinha aí Reinildo assina com os colchoneros até 2025 jogador que tinha-se vindo a destacar no Lille clube francês no qual foi transferido inicialmente por empréstimo em 2018 vindo do Belenenses ele contabilizou um total no clube francês de cerca de 87 jogos tendo apontado um golo foi campeão francês na temporada passada e também jogou a Liga dos Campeões para além deste clube ele também representou alguns em Portugal como o Benfica, o Faf e também o Covilhã e agora vai ter então a sua primeira experiência em Espanha a jogar ao serviço do Atlético Madrid transferência que foi acordada por valores de 3 milhões de euros ou seja, é um valor tranquilo um valor bem tranquilo para a qualidade deste jogador e aí está mais um reforço para os colchoneros eu vou anunciar mais um que vai ser já agora Daniel Vaz assina pelo Atlético Madrid por época e meia enquanto que o Reinil é até 2025 e este jogador então só por época e meia meio que veio para substituir o Trippier Trippier que foi contratado pelo Newcastle e agora então este jogador é reforço ele que já representou o Benfica curiosamente veio do Celtic que já está há 3 temporadas e ele é um jogador bastante experiente já tem 32 anos pode jogar tanto no meio campo como também a lateral direito e é mais um reforço da equipa colchonera e vai ser também companheiro do internacional português João Félix a transferência foi por cerca de 2.7 milhões de euros um valor também bem baixo bem tranquilo e é o que eu digo o Atlético Madrid conseguiu contratar dois bons jogadores por valores bem abaixo do que se esperava regresso de Wiesel é um sonho da luz para 2022-2023 e este jogador então que tem o seu contrato a terminar com a equipa do Dortmund e já tem aí grandes clubes a tentarem a sua contratação a custo zero o Benfica é um deles e é um jogador que já representa a equipa encarnada e que depois foi vendido em 2012 para o Zenit por cerca de 40 milhões de euros foi uma grande venda na altura e realmente era uma grande contratação o Wiesel é sem dúvida um jogador muito bom de muita qualidade bastante experiente já tem ali 33 anos jogou várias temporadas no Zenit depois também passou pela China já está aqui algumas temporadas também ao serviço do Dortmund titularíssimo jogador crucial no entanto o seu contrato está a terminar e ele ainda não o renovou portanto pode assinar pelo clube que quiser e obviamente que era uma grande contratação mas para já não passa de um sonho da equipa encarnada porque ele também tem um salário de 7.5 milhões de euros por ano o que realmente não é muito viável é muito dinheiro mesmo não tem nenhum jogador do Benfica que receba perto disso portanto ele iria ter que baixar bastante o seu salário e acho que ele também vai ter muitas propostas de clubes europeus portanto vai ser sem dúvida uma grande competição para a aquisição deste jogador o Benfica vai ter mesmo que dar tudo para conseguir contratá-lo e obviamente que o Wiesel vai ter que baixar muito o seu ordenado para representar o clube da luz vocês Benficistas gostavam de ver o Wiesel de volta na equipa acham que era uma boa contratação eu acho que a maior parte acha que sim porque ele foi um grande jogador e continua a ser mas também é preciso ter a noção que vai ser complicado mas de facto era bom ter o Wiesel aí de volta ao campeonato português e isso de facto era mas e a família foi então este o vídeo de transferências tivemos aí muita notícia boa muita notícia interessante eu espero que vocês tenham gostado se vocês estarem já sabem deixe o vosso like é muito importante para eu continuar a trazer este vídeo de transferência amanhã tem vídeo do Everton de sublinha vamos ver os melhores lances que ele tem tido aí no Benfica portanto já sabem subscrevam o canal de ultimas dedicações para não perderem o vídeo e também para juntarem-se à família mais tranquila do YouTube e é isso família já sabem como é que é o próximo vídeo é para arrebentar por enquanto estamos aí black on black it's all mageti left for man came back alleged they said don't hit that direction that's a that's a that's a dead end if you want it come and get it left for dead I'm resurrected